Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. Eu sou o Julio. E hoje estamos aqui numa bracieira para comer o máximo de pizzas possível. Vocês estão acostumados a review, mas hoje vai ser focado em destruição. Vou comer o máximo de pizzas e espero experimentar todas do cardápio. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora conhecer a casa. E hora de falar do patrocinador desse canal, que é a Blaze. A Blaze que é um site de jogos que você pode ganhar dinheiro, mas também pode perder, porque é um site para você se entreter. Como a gente sempre fala, não gaste o que você não tem, gaste aquele dinheiro que está sobrando para você se divertir. E além do mais, é um site para maiores de 18 anos. E hoje eu estou aqui na frente do computador e bora jogar. E o jogo da vez é o Slide. O Slide é aquele jogo que tem os aviõezinhos. E aí você coloca aqui a quantia que você quer jogar e qual que é o alvo. Se parar no alvo que você colocou ou maior, você ganha. Agora se parar no alvo menor, você acaba perdendo o que você colocou. Eu vou colocar aqui 2 mil, vou colocar o meu alvo duas vezes, porque eu quero sair com 4 mil hoje. Vamos ver se eu consigo, hein? Aqui em cima a gente consegue ver quais foram as últimas rodadas. As últimas, elas saíram todas acima de duas vezes. Então eu espero que essa também saia acima de duas vezes e aí eu consigo multiplicar o meu valor. Girando, 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 girando. Nossa, vai dar certo. Ai, por favor, para. Aê, parou. Parou nos 6 vezes, como eu tinha colocado o alvo em duas vezes, eu multiplico só duas vezes, então eu saio com 4 mil reais. Muito bom. E a gente sempre recomenda o depósito por Pix, porque é bem rapidinho. E você pode estar jogando pelo celular ou pelo computador e usando o nosso código FOB, você ganha um bônus de mil reais e 40 rodadas grátis. Mas se atente às regras para o uso do bônus. E é isso, galera. Mesa tá cheia, mais de 3 quilos só de pizza. Também tem uma entradinha que também é com massa de pizza, uma delícia. Não só isso, como ele vem com um brilho enorme inteiro. Queijo brilho, velho. Nossa, muito bom. Tem essa novidade na casa também, que é nhoque. É uma pizza de nhoque, praticamente. Essa é pesada, hein? Parece pequenininha, mas tem quase um quilo essa pizza aqui. Essa aqui é top, hein? E para acompanhar também tem um queijinho ralado. Parmesão ralado. Fome! Esse é o Cosmone de Brilho, que tem um brilho inteiro, dentro da geleia de pimenta. de pimenta. Hummm. Hummm. Isso que é muito bom. Nossa, o cheiro. Tipo... Quem criou essa entradinha merece um prêmio. E eu vou desafiar uma pessoa que também gosta de comer muito, que é o Corvute. Eu quero ver quantas pizzas que ele vai comer aqui, hein? Enquanto isso... E essa é a pizza de nhoque que eu nunca vi nada igual. Tá quentinha, hein? Hummm. 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 Olha o nhoque caindo. Esse aqui é muito grande, mano. bastante nhoque. Hummm. Deixa eu ver o tamanho do nhoque. Olha aqui, como ele é grande. Hummm. Essa aqui é a nova pizza da casa, que tem nhoque. Essa aqui eu tenho certeza que já fica satisfeito com uma dessa, que ela é bem pesada, assim. Tem quase um quilo. Hummm. Hummm. Essa aqui é uma das poucas pizzas que você não vai pegar na mão. Tem muito molho. Uhmm. Hummm. 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 Teufi bastante. Muito bem diferente. Agora é a vez da marguerita. Tem uma burrata em tinda de dentro. Tem que cortar um pouquinho da burrata pra pôr. Ahí. E a massa dessas pizzas do Labracieira são feitas apenas com quatro ingredientes, que são sal, água, fermento biológico e farinha importada diretamente da Itália. Essa aqui é a margarita mais esquentona que você já viu no YouTube, pode ter certeza. Nossa! É mais difícil comer essa pizza por conta da fermentação natural? É mais fácil. Mais fácil? Hummm. Essa aqui é a margarita de respeito, hein? Vai comer uma dessa, Ana, também? Acho que não, hein? A dinhoque me chamou mais a atenção. É, quem gosta de dinhoque vai ficar doidinho. Mais um pra conta. Deixa eu ver o próximo dado. Carbonara. Esse é tipo aquele macarrão lá, carbonara. Eu achei muito interessante que ele joga uma gema de ovo em cima, né? É, isso aqui é gema de ovo, gente. Dá uma combinação bem legal mesmo, assim. A gema de ovo na pizza fica muito top. Hummm. E a longa fermentação é lenta, chegando a durar de 12 a 24 horas. Mas como resultado ajuda demais na digestibilidade. O que me dá mais tranquilidade pra comer muito. E além do mais, dá um sabor mais complexo e agradável. Valeu, um sanduíche aqui de carbonara. Calzone, hein? O maior daqui são as pizzas, que são diferentonas, velho. Cada vez mais eles inovam com os recheios novos. Inclusive, são de qualidade, viu? Top. Tá enchendo? Um pouquinho. Esse aqui é o mais difícil de comer, porque... Já que não tem molho. E como já foi pelo menos 2kg de comida... O carbonara das pizzas eu achei melhor, né, gente? Apesar que a marguerita com aquele queijo... Com aquele queijo inteiro também me deixa dúvidas, viu? Muito bom. Chegou a hora do vero Parma, que tem queijo brie também. Muito presunto Parma, fatias de negócios aqui, ó, de queijo brie. E molho de tomate. Muito bom. Galera, eu confesso que eu não sou muito fã de Parma, mas junto com o Brie, ficou muito bom essa combinação. Gostei. Um parminha? Comeu os Parmas antes, pra ver só com o Brie, como que fica feito. Meu Parma, sem Parma. Eu já comi o Parma. Comi o Parma antes, pra ver o queijo brie sozinho. Realmente ele precisa do Parma, fica melhor. Pelo menos nessa combinação de pizza, né? E aí, como você tá se sentindo depois de ter comido sei lá quantas pizzas? Como isso for, não vai ficar satisfeito. Mais um pratinho, vamos pro último. Último salgado, né? Tem a doce aqui que o pessoal tá falando que tá quase entrando na tela pra pegar. Ó, levou até pra lá pra não correr o risco. E pra cá. Hoje eu tô comendo mais de boa, porque não é tanta pizza assim, né? Não, brincadeira. Pra comer bastante, é bom dar uma maneirada na velocidade, pra poupar na água. Vamos pra última salgada. Vou precisar da minha colinha. Agora a italiana, mussarela, flor de latte e a calabresa artesanal exclusiva da casa, hein? Além do mais, tomate, cereja, parmesão e manjericão fresco. Boa lá. Na quinta pizza, ou sexta pizza, eu acho. Sexta. Podemos dizer que ele tá comendo por 14 pessoas, porque normalmente a galera pede essa pizza e divide por dois. Mas pra comer em dois, eu acho que pede duas, né? Uma salgada e uma doce. É, uma salgada e uma doce. Aí divide, entendeu? Sim. Agora pela fase, você vai ficando mais cheio. Você acha que já não cabe mais nada, mas aí tem uma sobremesa. Aí as coisas mudam, né? Duvido se vai achar uma pizza de chocolate mais perfeita como essa. Nutella, Lindit e Brownie. Tá louco, velho. Meu Deus, meu Deus, não tem cheio cheio. Meu Deus, meu Deus, não tem cheio cheio. Se não suja, não é ele. Tem que pendio. Tinha que, tipo, limpar de cima pra baixo. Quer dizer, de baixo pra cima. Já era. Pra fechar, E aí, galera, o desafio concluído foi top demais. Lembra-se, a massa de longa fermentação faz a digestão ser mais fácil. E por isso mesmo, eu já tô sentindo que vou precisar ir ao banheiro logo ali. E aí, é isso, tava tudo muito bom, gostei demais. Destaque pro Casono e Debril, que eu sempre gosto. Geléia de pimenta, meu Deus. E um destaque pra Carbonara, que é nova e tava super delicioso. Nossa, é diferentona. Aqui só tem pizzas diferentonas. Vale a pena você vir aqui pra aproveitar e curtir com a família ou com a namorada. Valeu, gente boa. Já deixa o like aí e se inscreve no canal. Tchau, tchau.